Cidade mais fria do mundo, menos 71 graus Siri, qual é a temperatura atual? Está a 47 graus negativos lá fora A temperatura do ar na Antártida é de menos 26 graus centígrados Menos 20, aqui está menos 45 ou menos 47 graus centígrados Esse não é do planeta não, velho Cara, nordestino morre com aquele lá, 10 graus? Negativo não, 10 graus positivos Eu digo por mim mesmo, tá ligado? Tipo, o meu ar condicionado aqui, se eu colocar ele no 16, eu não sobrevivo uma noite, tá ligado? Eu uso ele no 25 Tá ligado? Velho, 16 graus mata a minha espécie, tá ligado? Eu sou um ser humano nordestino Pouco provável aguentar menos de... Velho, negativo, nossa senhora, velho Não quero nem cogitar o negativo na minha vida, velho Menos 3 graus no Michel, Deus é mais, no Brasil isso Bora ver Nossos pulmões não estão acostumados, é por isso que estamos tossindo... Relatar uma situação, pra você ter ideia, a minha irmã, ela mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos Ela disse que na primeira nevasca que ela passou, tipo, a primeira neve que teve lá nos Estados Unidos Cara, ela não conseguia nem respirar direito fora da casa, pô, quando ela saiu... Ela é nordestina, óbvio, né? Quando ela saiu da casa, ela disse que desceu o sangue do nariz dela, tá ligado? Quando ela deu a primeira respirada na neve Hoje ela tá acostumada, óbvio, mas no início foi tenso, velho Pra uma nordestina aguentar uma neve Tu é doido, pô É pesado, velho Exatamente, pro nordestino, 40 graus é frente fria Aqui na minha cidade tá fazendo 37, achei que eu ia dar 38 graus por dia, tá ligado? Agora tá mais de boa, tá dando uns 35 E agora à noite deve tá dando uns 20 e pouco Só que aqui no meu quarto é diferente, né? Tipo, Alexa, temperatura do quarto Acho que o microfone não captou, mas a temperatura do quarto tá 26,4 graus Meu quarto, porque tá com o AD ligado 26, oi, tá bem? Tá, tá aqui atrás de mim 26 graus, velho Tá ligado? Porque tá o AD ligado Mas normalmente ela fica batendo em 29, tá ligado? 30 no meu quarto, velho À noite Yakutsk Yakutsk A água externa é de cerca de menos 50 graus A água ferve a 100 graus centígrados Como você pode ver, ela instantaneamente se transforma em cristais de gelo A menor temperatura do ar já medida nesta região Fala, Valente Fala, Valente As pessoas não podem usar óculos de metal aqui Porque o metal poderia grudar em sua pele E se eles quisessem tirar seus óculos Sua carne poderia ser arrancada Este é um pedaço de carne que se parece muito com carne humana Vamos colocá-la em contato com o metal Molezinha Como você pode ver, estes são canos de água E eles têm que ser colocados acima do chão Porque todo o subterrâneo está congelado com gelo Na verdade, há uma camada de gelo de 30 metros de espessura sob a cidade Veja, o rio está completamente congelado Durante a era soviética Pessoas que contradiziam as ideias de Stalin Eram exiladas na região da República de Saka Eram políticos, empresários, etc Na verdade, algumas dessas pessoas que vivem em Yakutsk São seus netos Então este lugar costumava ser uma terra de exílio Hoje, há uma vida normal acontecendo nesta cidade Podemos chamar essa vida de inferno de gelo Ele empurra os limites da natureza humana Não importa o quanto nos obtemos Nada é suficiente para manter nossos corpos aquecidos Se você tem um carro aqui Então você tem um grande problema O inverno dura de 6 a 7 meses aqui E nesse tempo... Olha a crosta de gelo em cima desse carro, velho Você nunca pode dirigir seu carro Se você insistir em dirigí-lo O motor nunca pode apagar Por exemplo, como você pode ver este carro Está com o motor em funcionamento mesmo vazio Não há ninguém lá dentro Há centenas de carros assim A razão pela qual o motor está funcionando É que se parar Ao risco de que ele fique completamente coberto de gelo E o óleo do motor congele Como você pode ver O proprietário deste veículo Deve ter decidido não dirigir seu carro Por um longo tempo Depois de 20 minutos de desligar o motor Pode perder as esperanças Outro carro congelado Esperando para ser usado... O cara vai deixar... Mas o cara deixou ligado quanto tempo? Forever? ...novamente no próximo verão Esse carro está ligado, certo? Vamos ver se tem alguém dentro dele Ninguém Você consegue imaginar o enorme desperdício de energia que isso acarreta Felizmente, a Rússia é um país muito rico em recursos de petróleo e gás natural Veja, o cano de escape deste carro é estendido usando um tubo externo Até fungela na ponta do tubo Assim de frio que está aqui Há coberturas especiais para proteção Às vezes isso não é suficiente também E as pessoas que podem pagar mantêm seus veículos cobertos em uma garagem aquecida Como esses veículos estão em constante funcionamento Uma camada constante de fumaça de escape sobre a cidade A faixa de visibilidade é muitas... Ah, já ia perguntar por que a cidade era tão turva, velho Se era por causa do gelo é por causa da fumaça dos carros, viado Vezes inferior a 60,96 metros devido à poluição As casas aqui têm uma arquitetura completamente diferente A razão pela qual os edifícios são construídos sobre pilares É que o chão está coberto de gelo E há uma possibilidade que eles derretam Casas velhas começam a se inclinar depois de uma década ou mais Pois a quantidade de gelo aumenta e diminui constantemente A sensação é de ser picado com agulhas A pior coisa que pode acontecer é ter queimaduras de gelo Considerando que uma geladeira opera a cerca de 4,4 graus centígrados E um freezer a menos 20 graus Podemos dizer com segurança que qualquer lugar aqui Poderia funcionar como um freezer de alta tecnologia Já que a temperatura aqui é de menos 50 graus Caralho, os caras botam as comidas lá pra... Pra congelar lá fora, velho É por isso que algumas pessoas são capazes de armazenar suas frutas ou carne Apenas pendurando-as fora de suas janelas Posso fazer um trenó com essa toalha? Pois é, tem que tomar banho, não Caralho, viado Lugar frio da peste Tu acha? Você acha que essa com a dor de uma agulha? Queimaduras de gelo, seguidas de perda de sensações... E então pode resultar em morte? Ela tirou as luvas por apenas 5 minutos para me filmar As pontas dos dedos ficaram brancas instantaneamente Nosso microfone está dando um aviso vermelho Não está funcionando corretamente A câmera também não está funcionando como deveria Veja, sua capa está congelada Nossos telefones não funcionam também A bateria dela estava em cerca de 10% de alguns minutos E de repente morreu Quando na verdade estava cheia O que você vê atrás de mim é um cemitério A espessura do gelo sob meus sapatos é de cerca de 30 metros E essa massa de gelo sob a cidade não derrete nem mesmo no verão Então, como as pessoas enterram os mortos? Eles juntam pedaços de carvão e os queimam por 2 a 3 dias Assim que o carvão é queimado Os blocos de gelo descongelam E podem ser facilmente removidos usando pás Com isso, a área pode ser escavada a uma profundidade de cerca de 2 metros Caralho! Caralho! Está bem! Onde os mamutes vagavam Seus corpos intactos ainda aparecem quando o gelo derrete Nesta terra onde as pessoas não podem se envolver Olha o sírio de um cara ali sem gelo Caralho! Uma das características mais importantes deste mercado É que eles exibem o peixe em barracas públicas E não em geladeiras Já que fora é muito mais frio do que qualquer geladeira O pedaço de carne deixado lá fora não vai estragar por meses Há também coelhos congelados aqui Eles são consumidos com frequência Assim como patos Carne de cavalo também é muito comum Pesa cerca de 20 quilos Eles levam este peixe inteiro Colocam-o lá fora e o comem durante dias Este aqui também está à venda E nunca estraga É claro Suas orelhas não estão se movendo Quantas horas você trabalha aqui? Há quanto tempo você faz isso? Quantas camadas de roupas você está usando? As pessoas aqui usam este tipo de gelos Para que não sintam frio vindo de seus pés e do chão Os yakutianos Que compõem a maioria da população São de origem turca 38% de sua população é de origem russa Só existem esses cães aqui Infelizmente gatos não podem sobreviver Só mamíferos com peles muito grossas Há duas camadas de vidro dentro dos carros Assim, quando o ar-condicionado aquece o interior Ele não perde sua temperatura imediatamente A coisa mais assustadora de estar na estrada É que se o carro de alguém quebrar Corre o risco de morrer Eles precisam consertá-lo dentro de 30 minutos Caso contrário, o óleo do motor sob o capô congela em minutos Se as pessoas ficam presas nessas áreas rurais Sem sinal telefônico Elas não têm escolha A não ser congelar até a morte dentro de poucas horas É por isso que todo motorista carrega uma caixa de ferramentas em seu carro Nossa jornada para a aldeia foi completada Com um passeio de trenó de cachorro Trenó de cachorro? Durante nosso tempo no trenó do cachorro Quase perdi uma orelha enquanto ela estava exposta ao vento e ao frio A dor era insuportável Maria nos aceitou em sua casa Vamos conhecer mais sobre as misteriosas Yakutianas Você pode ver isso quase tão grosso quanto meu dedo Não sinto minha orelha quando toco nela Ela está dormente Olhe para minha outra orelha, muito mais fina Os cavalos aqui são muito mais baixos do que os cavalos habituais Seus corpos estão condicionados a serem baixos Eles nos deram suas próprias roupas E nos agasalhamos com elas Tu gosta de frio Michel? Você pode dizer olhando para o barco congelado Que onde estamos andando é um lago Tentamos acertar em um ângulo de 90 graus Olha Michel aí no sul Quando está quente É quantos graus no máximo assim que bate? Acabamos de perfurar um buraco de cerca de 50 centímetros de diâmetro aqui As vacas virão e poderão matar a sede aqui Estamos constantemente removendo o gelo quebrado Quanto tempo leva para essa água ser completamente congelada de novo? Em uma hora Vacas nesta aldeia são sempre mantidas nos celeiros no inverno Peraí, aí tu sai de grau negativo para 40 graus Tá no lugar da peste Elas nunca sentem frio? Elas nunca sentem frio? Que é isso exatamente Eles teriam que cortá-la, certo? Se eles não conseguem salvar, eles podem cortá-la Porque as células estão mortas Para o seu ear, é uma medicina tradicional de Yakut Esse cara é malucão, né? A gente vai para todo lugar, velho? O que é frio para você? Sim, é verdade Agora minha orelha está queimando Sinto que ela está muito quente Aí morreu Aí morreu Aí já era Aí acabou Aqui acabou O que você acha da natureza? Bira a gente Bira a gente Bira a gente Você acredita que a natureza tem um espírito? Por exemplo, quando vamos para a floresta, você não deve falar suave, porque você não pode distorcer os espíritos. Você não deve beber lá, ter divertido lá, trocar o suave. Não, irmão, não distorce, não distorce. Essa paisagenzinha meio só branca e meio acinzentada, acho que deve dar uma deprê da porra, velho. A religião de Yakuza não é algo que é escrito em um livro, ou em uma igreja. Há um centro da nossa religião, mas não é algo que, como em outras religiões, que todos os dias deveríamos orar, não fazemos algo assim. Mas é na nossa mente, na nossa vida, e tudo relacionado à natureza. Aqui você agradece à natureza, em vez de Deus, por tudo que você recebe. Agora eu entendo. Por que não migra para o sul, onde está mais quente? Viver nessas temperaturas é uma tortura. É uma tortura para você, mas não para nós. A primeira razão é minha família. Meteu essa? Não é uma tortura para vocês, é para a gente, é para vocês. Caralho, velho. Como assim não é uma tortura, velho? Eu moro no Nordeste, aqui é quente pra caralho, velho. Já acham uma tortura para a gente, o cara me meteu essa. Aqui, velho, devia ser 20 graus, assim, 20 graus. Tranquilão, a noite baixava para uns 16, olha. Sossegado, velho. Aí era com amor, mas como aqui está quente demais, pô. Sem a condicionada, e a condicionada gastou energia do crank, meu irmão. Tu é doido. Minha família está aqui, e para mim, o melhor é estar perto dos meus pais, dos meus irmãos. E, segundo, eu gosto da natureza aqui, é muito pura. Ecologia é muito pura. E para mim e para os meus filhos futuros, respirando o ar fresco, é muito importante. E terceiro, por causa da nossa cultura, Eu quero preservar nossa língua, nossas tradições, e dar para as próximas gerações. Yakutsk tem verões também. Em julho, a temperatura média diária é de cerca de 19 graus centígrados. Devido ao aquecimento global, as massas de gelo do nosso mundo estão derretendo, e cadáveres de mamutes estão aparecendo. Mas também vírus escondidos por milhares de anos, que os humanos modernos nunca encontraram antes, podem vir à tona. Quando os europeus migraram para a América do Norte, a gripe que carregavam consigo matou a maioria dos nativos americanos, que estavam isolados há séculos. A gripe não nos matou, porque nosso sistema imunológico era forte. Da mesma forma, doenças antigas às quais não somos imunes, podem vir à tona com o derretimento do gelo nessas regiões, e a humanidade pode enfrentar consequências muito devastadoras. Visito lugares únicos que não são conhecidos por muitos, e faço documentários sobre eles com uma abordagem abrangente. O próximo vídeo neste canal também será em Yakutsk. Eu conduzi 8 experimentos de gelo a menos 55 graus Celsius, ovos congelados e macarrão, roupas molhadas e jogar boliche com balões de água. Se você não quer perder esse vídeo e assistir a todos os nossos vídeos, inscreva-se. Se você quiser apoiar minha equipe e a mim com os custos da viagem, eu ativei o botão de seja membro no meu canal do YouTube. Você pode clicar nos links que estão na caixa de descrição deste vídeo, e pode nos ajudar a criar documentários independentes com uma abordagem abrangente. Obrigado pelo apoio. Eu queria agradecer a minha equipe por criar este projeto comigo. Até a próxima!